Buracos, lama, lixo por toda parte. A rua Coelho Neto, no bairro de Campo Grande, tem todos esses problemas. Os carros passam aqui com dificuldade e os moradores estão quase sem condições de acesso às suas casas. Cleonice Francilino mora aqui perto. Pra vocês, essa rua tá intransitável, então, né? Sim, mas que os carros passarem por aqui é a maior dificuldade. E quando chove, ainda é pior ainda, passa trator, alguma coisa assim, mas não dá melhoria na rua, de jeito nenhum. O povo sempre coloca lixo, a gente limpa, o povo coloca lixo, quer dizer que não tem condição uma coisa dessa, uma rua viver sempre assim. Nem calçada vocês têm mais? Não, de jeito nenhum. Quer dizer que a prefeitura já tomou conhecimento da situação? Olha, todo mundo, várias pessoas aqui já falaram, mas até agora não foi resolvido nada. Obrigada. Carla Almeida, do bairro de Campo Grande, para o Globo Cidade. No bairro de Nova Olinda, os moradores reclamam da situação do esgoto que desce pela rua. O seu Reginaldo Raposo é uma das pessoas que moram aqui. Seu Reginaldo, há quanto tempo esse esgoto está assim? Rapaz, isso tá com faixa de mais de 15 anos. 15 a 17 anos que não funciona. Fizeram novo calçamento e continuam a mesma coisa. O calçamento que foi feito não adiantou nada. Fica na lenda, quando não entupida, que não adiantou fazer calçamento. Não é isso mesmo? Não resolveram o problema do esgoto. É, Muriçoca, aquele bicho que tá... Dengue, tudo tá acontecendo aqui. Eu mesmo tive a dengue duas vezes, foi pré-indicado. E até aqui nada é concluído. O mau cheiro é muito grande aqui, senhor Reginaldo. Não tem mais, muita lama. Lama demais, ninguém aguenta. Muriçoca aqui não quer poder nem dormir, com Muriçoca. Muito obrigado. Fernando Rego Barros, do bairro Nova Olinda, para o Globo Cidade. Música 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 Música